Esse cara é pirado mesmo, ele tá rindo mesmo, sabendo que vai ser o homem morto. Você não pode me vencer. Eu sei, não é preciso nem lutar. O que tá dizendo, inseto? É, amigos, ouviram isso? Esse lixo tem senso de humor. Desculpe, mas eu não vou poder ficar aqui escutando as suas piadinhas. No minuto eu vou fazer você se calar para sempre. Já está pronto. As forças de Niu apresentam o Copi Veloz de... Ele sumiu. O que? Não estou vendo ele. Como? Onde? Isso, diga, o que está acontecendo? O que? Diga, como chegou aqui? Não pode ser! Nossa, está naquele lugar. Somente Vegeta sabia onde Goku estava. Será que ele viu Goku se mover? Não me digam que vocês dois também são amigos de Frieza. Acho melhor saírem daqui o mais depressa possível. Se não quiserem sair feridos. Esa tu miserável! NÃO!